Cadê o banqueiro daqui? There is a house in shop Papaléguas ao seu dispor O banqueiro Então, moço, eu passei a noite sonhando com cobra, sabe? E aí, você acha que vai dar o quê? Depende, moça, qual é a qualidade da cobra que você sonhou? Então, não sei o que dizer qual a qualidade, mas só sei que ela era tão grande, tão grande Que eu só conseguia ver a cabeça dela e não conseguia ver o final Ah, se compreça, Lulu E ela tava fazendo o quê? Eu tava deitada no chão e ela tava escorregando pelo meu corpo Mas aí a campainha tocou e adivinha quem era? Quem? Quem foi que chegou, pelo amor de Deus? Era o carteiro, me entregando uma carta do Serasa Dizendo que eu tava devendo 400 mil reais e que meu nome tava mais sujo que a Pau de Galinheta Meu Jesus, mas e aí, homem? E aí eu vim correndo aqui pra ver se essa cobra faz minha sorte mudar Só que eu tô com receio, sabe? Porque a última banca que eu joguei cobra não deu nada É porque essa última cobra que você jogou não era minha banca Mas faça o seguinte Confie na minha cobra que eu lhe mostre o tamanho do prêmio Mas, moço, o problema é que eu não tenho muito pra apostar O que eu tenho aqui é um real e eu acho que é muito pouco pra essa cobra me dar retorno Então faça o seguinte Esqueça esse negócio de cobra Porque cobra é bicho traiçoeiro E eu tenho um negócio pra resolver sua vida 400 mil reais hoje Por apenas 80 centavos no combo Sabe aonde? Aqui embaixo tem um link Tem tudo explicadozinho É muito melhor Esqueça esse negócio de cobra É mesmo, raça Deixa a cobra comigo Tá aí? Gostei? Gostei